Música Muita gente tem comentado aí pra mim que não consegue fazer estaquia Que essa dica que eu vou passar aqui pra vocês não tem como errar É a forma mais simples de fazer estaquia que existe E você vai ter esse resultado aqui em apenas 15 dias Eu sou o Márcio Gomes, você está no cantinho de casa Então chega de enolação e bora pro conteúdo Música Vocês vão conhecer as propriedades incríveis da água de filtro aí Pra produzir as suas estaquias na água, é isso mesmo Além de carregar diversos minerais aí super importantes Que vão ser trazidos aí através do barro do filtro Ela também tem a quantidade nula ou muito reduzida de cloro Então o cloro ele é muito prejudicial pra esse processo Por isso que a gente está utilizando aqui a água de filtro Márcio, eu não tenho filtro de barro na minha casa Eu posso utilizar a água da torneira? O melhor é você utilizar a água de filtro ou água mineral Se você não tiver nenhum desses, você sim pode usar água de torneira Você vai colocar ela num recipiente de vidro, ok? Vai deixar ela 48 horas descansando Pro cloro poder evaporar e o processo dá super certo E é muito importante que a água seja bem limpa, bem cristalina Pra não produzir micro-organismos que vão atrapalhar e vão prejudicar a geração dessa muda aí Aqui, pessoal, eu tenho uma muda de amora Amora é super simples de enraizar, pessoal Se você chuchar isso aqui na terra Em média aí, em torno de uns 45 dias Ele vai produzir bastantes raízes aí E você já vai ter uma muda Mas nesse processo aqui, você vai aprender a fazer muda aí Em apenas 15 dias, é isso mesmo E ao contrário de muitos outros processos Você não vai precisar tirar o topo da sua muda Então ela vai ter o crescimento vertical aí, vigoroso Pra poder gerar uma muda de um porte mais avantajado E você, de repente, até comercializar esse tipo de muda aí também Pois a gente não vai tirar o olho do crescimento, beleza? Aqui eu fiz um corte aqui bem próximo dessa gema lateral aqui, ó Onde as raízes vão ser desenvolvidas nessa parte inferior aqui, tá? Então a gente vai começar aí no processo Aqui, pessoal, eu fiz a lavagem do galho antes de colocar ele aqui Pra deixar esse ambiente aqui mais estéreo aí de bactérias, tá? Aqui outro componente super importante Que vai fazer um processo de estufa No nosso processo aqui, ó Vai ser esse plástico filme, é isso mesmo Esse aqui é aquele plástico filme que você utiliza aí Pra armazenar e pra vedar os alimentos Ele vai ter um papel super importante Tanto em relação à proteção quanto ao mosquito da dengue aí, né, pessoal? A gente que tá no Brasil A gente é bem propício, né? O surgimento desse tipo de mosquito em água parada Então a gente vai preservar em relação a isso E ele vai promover uma estufa Que vai ajudar a acelerar o processo Além disso, ele também vai promover A proteção contra outros micro-organismos aí Que vão atrapalhar o desenvolvimento da nossa muda Ele vai deixar a temperatura um pouco mais alta aqui dentro Desse sistema aqui, desse copo aqui Que vai favorecer o desenvolvimento dessa mudinha aqui Pra fazer com que as raízes dela gerem muito mais rápido Então, vamos ver aí como é que vai ser o desenrolado desenvolvimento O que é que vai ser o desenrolado que vai ser o desenrolado Poderam ver, pessoal? É muito simples mesmo E qualquer pessoa consegue fazer Se você não tiver água de filtro ou água mineral Pega a água de torneira Deixa descansando 48 horas Pro cloro dessa água poder evaporar E você ter o desenvolvimento das raízes da sua planta De uma forma muito simples Se você não tiver aí o plástico filme Pode colocar um plástico translúcido Pra tampar o sistema ali Fazer o sistema de estufa também Que não tem problema nenhum Eu vou deixar aqui no final um vídeo Uma recomendação de uma outra dica Que eu espero que você goste também Tá bom? Aqui no canal do Cretinho de Casa Tem vídeo novo toda quarta E todo sábado Às 10 horas da manhã Deixa o like aqui pra mim Pois você contribui bastante Pra continuidade desse trabalho aqui Aquele abração aí pra todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau!